Esse é o futebolório. Ubiquando comodo. A CIDADE NO BRASIL 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 NOSTRA FIDES NOSTRA FIDES NOSTRA FIDES NOSTRA FIDES NOSTRA FIDES NOSTRA FIDES Tchau, tchau. A decisão do Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. A decisão do Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. A decisão do Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. A decisão do Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. A decisão do Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. A decisão do Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. A decisão do Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. A decisão do Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. A decisão do Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. O Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. O Papa, no santuário são esperados cerca de 200 mil peregrinos. A decisão do Papa, no santuário são esperados cerca de 400 mil peregrinos. A decisão do Papa, o centro são esperados cerca de 99 mil peregrinos. Estou a ouvir o golo, pode filmar, faz quando eu estou desinteressado, não sou a filmar, não está por certo. Pela primeira vez há câmaras no recinto religioso para tentar controlar os carteiristas. A CIDADE NO BRASIL 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 Nove da Alemanha, um da Croácia, o outro da Hungria. Um da Eslováquia, um de Gibraltar, dois das Filipinas, três da Irlanda e um da Venezuela. O Sporting, claro, é uma equipa de milhões, mas nós também lutamos com os grandes jogadores e, com esta força de nossa associativa, somos capazes de fazer surpresa no Jamal. O Jardel, o Jardel, vai para a área, o Jardel, vai picar, vai picar, vai picar, vai picar! Amém. E olhem para a direita, para cima daquele poste de iluminação e ele está lá em cima a acendar com um casco do suporte. A distância do chão, confesso, para ir de um décimo andar, décimo primeiro andar, para terem uma noção mais ou menos. E se a gente ganhar, se a gente ganhar, se a gente ganhar, se a gente ganhar, aquilo vai ser uma maravilha. Já há 41 anos, já há 41 anos que não ganhámos uma taça de Portugal. Já há 41 anos. Associação transitória em torno a mim de empresas materiais. Já há 41 anos que não ganhámos uma taça de Portugal. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Jogada de Lobo de Aquário. Mal ensaiada. Dá o João. Dá o João. Já, já, já. Verde, senhor. Dá o João, já, já, já. Quem é o João! Dá o João, já, já. Oitco. A beleza! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?